Olá pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje a gente vai transformar a Mulan, que é uma princesa Então eu vi que alguns de vocês pediram pra eu fazer a alteração de princesa, eu não costumo fazer Então a gente vai começar aqui a alterar, e é a primeira vez que eu faço isso Então gente, eu faço maquiagem né, digital, mas eu não altero, mas vamos alterar A primeira coisa que eu vou fazer é alterar o cabelo da Mulan Então eu peguei uma camada, né, criei uma camada nova, não faz tudo na mesma camada Eu falo isso sempre pra vocês, porque dá um nervoso quando a gente faz tudo na mesma camada e perde, sabe Mas aqui o que vocês vão fazer basicamente, assim, o que eu fiz né, caso você queira fazer A gente vai criar uma nova camada, e aí eu peguei o linear 2 E aí gente, eu tô fazendo isso aqui ó, que é o contorno do cabelo Se vocês for ver, o desenho em si já tem um contorno Então pra gente não sair muito do traço né, do desenho, a gente faz conforme o desenho Então se o desenho tem bordas né, no caso contorno, a gente faz contorno Se ele não tivesse, a gente não iria fazer É uma maneira da gente tentar igualar o nosso traço ao traço que a gente tá ali alterando no desenho Então eu fiz toda essa base um pouco mais escura de vermelho Eu escolhi a cor vermelha por causa do murchum, então eu pensei, cara, eu vou pintar o cabelo da Mulan Com uma cor né, no caso do murchum, pra ter essa referência Então eu fui fazendo toda essa parte de contorno Não tem muita dificuldade, o meu traço parece firme gente, mas o estabilizador tá ligado Só que aí o que que eu faço? Eu diminuo o fim e o começo pra ele não ficar afinando as pontas, sabe? E aí depois disso, não tem segredo, a gente cria uma nova camada E põe embaixo dessa camada aqui que a gente fez E aí a gente vai pintando Aí pra pintar, eu gosto de pintar com esse aqui ó, que é o caneta de feltro Porque o Linear 2, quando a gente aumenta muito o pincel As bordas, né, do pincel Linear, ele fica esfumado E não fica muito legal isso pra pintar Por isso que eu gosto do caneta de feltro macia E aí, não tem segredo, a gente vai passando aqui ó, e pintando toda essa parte Eu normalmente aumento bastante o pincel pra fazer o meio E aí pra fazer o contorno, eu diminuo o pincel Vou passando por toda a parte do cabelo, igual você está vendo aí Tá vendo? E aí a gente vai passando por todo o cabelo Sem deixar nada de fora Pintando o cabelo dela de vermelho, eu gostei bastante Depois eu até pensei em fazer umas camadas no cabelo Mas a Mulan é um desenho bem 2D, sabe? Então não fazia sentido eu fazer camada no cabelo dela Era só pintar e fazer o contorno Eu tentei, mas quando eu tentei eu percebi que não ia dar certo Mas pintando aqui o cabelo dela, eu não pintei a sobrancelha Eu não sei se ia ficar melhor pintando a sobrancelha dela Agora que eu parei pra pensar Mas eu não pintei, mas aí a gente finge que é igual a Jade Picon Né? Aquela moda que a povo pinta o cabelo Mas não pinta a sobrancelha Fica bonito, fica bonito Tem gente que combina, tem gente que não combina Mas deve dar menos trabalho não pintar a sobrancelha Já que o pessoal fala que sai muito rápido E não faz o menor sentido, né gente? Que a sobrancelha nem cresce igual o cabelo Então o que acontece com a tinta? Eu acho que ela desbota, né? Mas enfim, voltando aqui Aí eu desfocando do assunto, né gente? Voltando aqui A gente vai pintando toda essa parte E gente, eu sei que eu já falei isso Eu já falei isso aqui no canal Mas essa semana talvez Talvez chegue essa semana Mas talvez chegue semana que vem Provavelmente semana que vem Não sei, essa semana Vou torcer pra que seja essa semana Mas fique ligado aqui no canal Porque vai ter um boxe maravilhoso Vocês vão amar Mas vamos voltar aqui Eu fico deixando vocês goniados, né? Eu tô goniado Fico goniando os outros Oh meu Deus Mas aí eu vou passando E estamos finalizando a parte do cabelo A gente já consegue ver Assim, que ficou outra pessoa, né? Tipo, não é outra pessoa Mas o cabelo dela vermelho Ficou bem diferente Eu gostei de ter escolhido A cor vermelha inspirada no muxum E aí depois disso Eu vou fazer algumas alterações na maquiagem Porque a Mulan não usa maquiagem, né? Então eu achei que seria interessante Então eu peguei o pincel Um pouco mais escuro Qual vocês estão vendo Deixei o pincel fino E aí eu vou fazer o contorno O contorno, gente É porque o desenho em si Ele tem contorno Então eu fiz contorno No desenho Que eu achei que ia dar Um efeito melhor Na boca dela Ela tem uma boca Assim, mais carnuda, né? Então eu fui fazendo Toda essa parte de contorno Que vocês estão vendo aí Faço essa parte aqui de baixo Não precisa ter pressa Se você for fazer, tá? Se você O seu traço ficar Tremido É só você Refazer, tipo É o que eu faço, sabe? Depois eu vou na camada de baixo E aí eu pego um tom Um pouco mais claro Do que o tom de baixo Que eu fiz o contorno E aí eu vou pintando toda a boca Você vê que o contorno Já é um padrão do desenho Então faz diferença Fazer o contorno, gente Sério Faz diferença E aí Eu vou fazendo toda essa parte aqui Que vocês estão vendo Na parte aqui do olho dela Eu decidi fazer Com o pincel linear 2 Um duplo delineado A base do olho dela Ela já tá escura Então parece que ela já tá Com o delineado E aí eu fiz um outro delineado Um delineado branco fino Em cima do delineado preto Sabe o que tá na moda? Eu achei que ia ficar interessante Então eu fiz E dá um destaque O delineado branco, sabe? E aí eu fiz isso também Do outro lado Como vocês podem ver, ó E aí aqui Eu diminui o pincel Pra dar uma ponta Um pouco mais fina Tá vendo, ó? Pra ficar um pouquinho mais fino E aí ficou desse jeito Mas aí eu vou fazer também Uma sombra Pra deixar a sombra Um pouco mais escurecida Então eu vou pegar O pincel aerógrafo E vou pegar uma base Mais puxado pro vermelho E aí a gente vai fazer Isso aí que eu tô falando Pra vocês A gente pega o pincel aerógrafo E vai pintando essa parte Como se a gente estivesse fazendo Essa pintura Com sombra Então a gente vai fazer Toda essa maquiagem Mas puxada Pro monocromático Quase não saiu monocromático E gente Deixa aqui nos comentários Sugestões de vídeo, tá? A gente tem dois vídeos Aqui no canal Que é meio dia Seis horas da tarde Então se você quiser Mais vídeos assim Se inscreva no canal E também Não se esqueça De deixar sugestões Eu tenho A minha galeria Cheia de print De pedidos de vocês E isso me salva Quando eu não tenho ideia Pra vídeo Sério Muito obrigada E não importa O vídeo que vocês Recomendem, tá? Eu tô sempre lá Tirando print E fazendo Aos poucos Então ajuda muito No meu processo De criação Aqui pra vocês Vocês dizerem O que vocês querem ver Aqui no canal Aqui como vocês podem ver Eu tentei fazer camadas No cabelo da Mulan Mas claramente Não deu certo Tanto porque camada Não combina Com esse tipo de desenho Quando também Eu não fiz Numa outra camada E aí quando eu tentei Esfumar Não deu certo Por isso que eu falo Pra vocês Façam tudo Em camadas diferentes Porque Estraga o desenho Da gente E aí Eu fiz um reflexo No olho da Mulan Aqui igual vocês estão vendo O olho dela é bem pretinho Eu fiz um reflexo Marrom E castanho E aí eu dei Desfoquei Só pra dar um tchan O resultado foi esse aí Esse é o antes E esse é o depois Eu gostei Da alteração Se vocês gostar A gente pode fazer Alterações mais radicais Na Mulan Então se inscreva no canal E deixa sugestões Aqui no vídeo Que vai me ajudar Muito E é isso gente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo